Pô vai ter que ligar o problema gente, vai dar pra filmar não Tá tudo ligado Tem que ligar o problema, peraí, liga as coisas pra lá Não, tchau, de boa O vídeo é só quando é filmar mesmo Oi Liga logo Não lembro da ordem mais Ah, lembrei Ei Oi É, tô no canto Fala aí É, tô no canto Fala aí É, tô no canto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.